vídeo dica rápida cara já imaginou a situação seguinte situação você colocou um disco de corte na esmeralhadeira e o disco de corte não sai de lá travou você não consegue soltar tá e muitas vezes se você forçar demais você pode quebrar lá trava interna da esmeralhadeira imagina se você coloca fazer uma escova de arame que foi o caso aconteceu comigo ó eu coloquei uma escova de arame aqui ela pegou uma pressão tão grande tão grande que eu não consigo tirar ela mais tá além primeiro que não não tem chave que entre aqui ó esse vãozinho muito apertado ok é que aqui na esmeralhadeira aqui na ponta eu tenho o vinco para pôr uma chave mas eu não consigo por nada aqui eu não consigo tirar esse suporte daqui de cima tá é um disco que eu já tentei tirar de tudo quanto é jeito sou dê aqui uma trava eu vou acabar quebrando esse pino aqui essa trava que também não ó já tá com jogo terrível eu tentei forcei para caramba então pode quebrar então a ideia é prender ela aqui vim com uma outra esmeralhadeira e tentar tirar a pressão que eu tenho aqui entre essa porca né do disco de arame e um sei o mandril o mandril da esmeralhadeira eu ligo a máquina e é galera se for um disco disco abrasivo você pode quebrar ele por exemplo vamos imaginar travou o disco abrasivo travou eu não consigo mais tirar amarrou aqui não consegue mais eu venho com a chave e não consigo essa máquina que eu já quebrei esse botão se botão tem um pino que entra lá dentro do no cabeçote dela aqui ó eu já quebrei o pino desse botão tentando tirar e não consegui e aí me ensinaram uma dádiva dos ninjas que é o caso desse vídeo o que você faz você quebra o disco todo quebra o disco inteiro deixa só o pedacinho que vai ficar preso aqui certo e aí você vem comprar de ferro com alguma coisa bem fininha e vai passando aqui entre a porca que tem aqui em cima e a base de baixo você vai passando vai passando vai comer no disco a ponto dele perder a pressão lá dentro perdeu a pressão você solta a porca sem quebrar sem danificar o equipamento olha só galera ó agora sim eu consigo vim aqui ó sem dificuldade ó sem dificuldade soltar ó aqui ó eu vou mostrar para vocês o que eu fiz agora ele travou aqui por causa dos pingos de solda que eu dei né mas eu vou tirar ele aqui calma aí deixa eu vou pegar um alicate você tem um alicate fácil aí galetão eu vou pegar ele ó muitas vezes isso acontece e não eu não vi vídeo como esse no youtube ainda tá dessa dica ó saiu tá vendo olha olha que eu fiz para tentar arrancar eu sou de um parafuso aqui só de um parafuso e vim com uma chave aqui ó e coloquei força mesmo mas eu ia quebrar o mandril aqui vai quebrar esse pino de trava e danificar o equipamento olha aqui a rua ele saiu ó ó ó aqui ó isso era aqui tá vendo ó exatamente onde eu cortei tá vendo aqui ó ó ó e olha aqui se machucou a máquina tá de cortar o fio que eu prendi ela aqui ó não precisa ter morsa prendi ela aqui nesse pallet para ela ficar presa para poder fazer o importante é a máquina tá presa né fazer esse procedimento ó não tem um machucado aqui ó tá original perfeita perfeita tá vendo ok então tá dica para vocês se por um acaso acontecer com disco aqui ó essas grandonas acontece direto viu essas grandonas acontece direto o disco eu coloco ele com a a ruelinha de metal para cima nesse disco aqui tem uma ruelinha de metal deixa eu pegar um disco para vocês analisarem o disco ele tem uma ruelinha de metal aqui ó tá vendo essa ruelinha de metal é eu acredito que fica para cima tá porque eu acredito que fique para cima deixa eu tentar tirar esse disco o disco não tem necessidade de você vem com a chave e apertar o disco aqui não tem necessidade a esmerilhadeira ela gira no sentido de aperto tá ela gira aqui no sentido de aperto dessa porca então a intenção é cada vez ficar mais apertado isso aqui por isso que muitas vezes trava então ó o disco a parte de metal eu coloco para cima porque que a parte de metal vai ajudar com que eu consiga tirar essa porca consigo fazer essa porca girar porque se eu colocar o disco assim essa parte é abrasiva então pode amarrar nessa porca tá bom mostra que esse outro lado aqui a linha ó tá vendo aqui aqui você tem uma base ó essa base ó essa base tem um dente que encaixa aqui ó tá vendo essa base você vê que ela tem as estrias porque o disco ele tem que pegar atrito ele tem que ficar em atrito ele tem que amarrar nessa parte de baixo não na porca porque se ele amarrar na porca você não consegue tirar porca depois ok então a dádiva dos ninjas é essa se o disco ficar preso aqui você vai quebrar ele tá você quebra ele todo todo quebra ele aqui ó todo em todo tá meio difícil de entender então eu vou ilustrar aqui para vocês certinho como é que vão fazer soltei aqui o disco vou colocar um disco pequenininho que a realidade né você pegou um disco grande colocou usou chegou ficar desse tamanho você vai tirar um para colocar outro e aí você não consegue tirar o disco amarra aqui vou fazer o que você não deve fazer ó ó isso aqui ó é o normal tá mas tem gente que tem medo faz aqui ó ó trava não não faz isso cara não faz isso que ela vai apertar cada vez mais aqui você não consegue tirar mais ó essa minha chave tá até meio torta da última vez quando eu quebrei eu quebrei isso aqui da máquina eu quebrei tanta força que eu fiz para tirar tá então vou mostrar o que vocês vão fazer não saiu você veio aqui pois a chave tentou tirar tentou tirar não saiu você calçou a máquina tá desligado aqui tá se calçou a máquina se travou aqui pois força total fez uma não saiu se você continuar forçando vai quebrar você vai fazer ó quebrar ó quebrou certo quebrou não tem mais nada aqui ó tá vendo quebrou tudo ó ó eu vou eu vou ligar a máquina e agora com outro disco um outro disco pequeno grande um pedacinho de ferro eu vou começar a comer ver se disse que está aqui dentro eu ligo ela e ai oi e aí Aí, ó, você vai fazendo isso É lógico que o disco que tá girando O resto de disco que tá girando Ele vai comer mais o disco que tá parado, é lógico, né? O que tá em movimento, ele vai comer mais e vai durar mais Então você vai fazendo isso, vai fazendo aos pouquinhos Vai fazendo aos pouquinhos Até você ver que acabou a pressão Aí você vai ver que a porca vai ficar solta Vai liberar aqui a porca Aí você vai soltar a normal, né? Ó, só pra vocês verem o processo aqui, como é que é Aqui tá quente pra caramba, ó Tá vendo? Olha o alicate aí Ó Tá vendo aqui? Eu consigo tirar ele todo, ok? E não danifica nada aqui, ó Tá vendo? Não danifica nada ainda É só vir com algo mais fino do que o disco que tava, né? Se for um disco fininho desse de inox Você pode vir com uma chapinha de ferro Com uma faquinha Pega uma faquinha De passar manteiga mesmo E vem Lógico que a faquinha vai acabando, né? Devagarzinho Mas você vai conseguir recuperar Você vai conseguir tirar a porca Sem danificar a sua ferramenta Tá? Porque aconteceu comigo já Eu tive que levar na assistência técnica Ficou uma facada Porque tenho que trocar isso Tenho que trocar aquilo E... É simples de tirar Se eu soubesse dessa dádiva dos ninjas Eu teria resolvido isso aqui Muito antes Beleza, galera? Então eu quero passar esse conhecimento Mega Blaster pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curte, compartilhe Se inscreva no canal Compartilhe em grupos de WhatsApp Aí pros seus amigos, tá? E é o seguinte Colocou o disco na máquina? Ó Coloquei o disco na máquina Eu não preciso nem usar a chave Eu travo o pino aqui, ó Ó Vou travar aqui o cabeçote Travou aqui o cabeçote Ó Ó Pronto Tá preso Ó Ele... Ele não vai soltar daqui Tá? Você apertou com a mão É o suficiente Se você pegar a chave e sugar Você vai se ferrar Beleza? Fica a dica master É nós, estamos juntos Galera É um vídeo rápido Então Fique aí Se inscreva no canal Porque logo mais vai ter vídeo Meu, Mega Blaster Vamos x11 Weis Vídeo Vídeo E... Vídeo Vídeo Se inscreva no canal �